Fala pessoal Olha nós aqui de novo Chegando com mais um vídeo Para o canal Tonhando e Tamanhando Já peço a todos que se inscrevam no canal Deixem o like e compartilhem o vídeo Estamos por cá Sozinhos gasturentos Mas vem chovendo direto Chuvinha fina A chuvinha é mohadeira de terra Chuvinha boa para lavoura Não é muita demais Chuva muita demais não Lavoura não sai não também Que embreja as terras Chuva é pouca A mohadeira de terra é boa para lavoura Aí vem o solzinho Mas todo dia chove Por lá de Itabaiana mesmo está fechado o tempo Está caindo muita água Por lá da cidade de Itabaiana Fazer como diz o cara A serra está fumando Serra de Itabaiana Quando está fumando assim É chuva que vem por aí O sol está quente Chega a ter estralando É para chuva daqui a pouco Esse lado aí de Itabaiana e Campo do Brito Está unido e muito fechado O lado do sertão de Freipaulo e Carira Essa banda aí deve ter chovendo também Não está muito fechado não Mas Deve ter chovendo para lá também Vou mandar um alô aí O povoado fecha Ao Vicente de Carlos O povoado Pé do Viado Do município de Itabaiana Todos que sintonizam o canal Estão em Itabaiana Estamos por cá Gravando mais um vídeo Que é para o canal não parar O canal está punido ainda pelo Youtube Mas Tem que gravar vídeo Senão o canal fecha Vamos gravar uns pequenos vídeos Que é para a gente atualizar Como é que está as coisas E barco para frente Fé na vida, fé em Deus Estão por cá Eu de cá Você de lá O canal do Itabaiana Que mostra tudo Aqui não tem restrição de nada Aqui nós mostra O que os outros Sem vergonha de mostrar Beleza O inverno está pegado Está tudo verdinho Mas também já é tempo mesmo Em mês de maio já Já é para inverno mesmo Agora descamba Maio, junho, julho, agosto Está lá para setembro Ainda dá uma chuvinha ainda Beleza Beleza Esse é o canal O Itabaiana que mostra tudo E o Juá está caindo Não é igual É igual o Juá que só cai no chão Olha aí como está de Juá madura É de Juá azedo Está todo cheio de Juá maduro Amarelo No chão não tem não O gado está aqui dentro O gado é só Comendo Não deixa nada É parando o oito do capim E comendo Juá Aí vamos se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Com os amigos Nos grupos do WhatsApp Pede para se inscrever no canal Que é de graça Não paga nada Manda deixar o joinha E comentar no vídeo Que é muito importante E vamos gravando Os pequenos vídeos Que é para o canal não parar E dizendo Que o inverno pegou mesmo agora Agora está chovendo mesmo De certeza O sol agora está quente Mas É para chuva Já vem chuva Aqui para esse lado O tamanho ainda está fechado o tempo Beleza